Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais e no Informa Alfenas, segunda edição de hoje, você vai ver. Mototaxis crescem em Alfenas. Serviço é acionado pelo WhatsApp entre corridas pontuais e agendamentos. Corpo de Bombeiros de Alfenas divulga os últimos atendimentos prestados em Alfenas e região. Fim de ano e as pessoas já se programam para viajar, mas é importante ter cuidado ao volante para evitar acidentes. Em um bate-papo, o ator Bruno Breves fala sobre sua carreira e projetos em andamento. Lembrando que você acompanha o Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30, pela TV Alfenas no canal 33 HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá!